Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal cinema geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado o elenco do live action de Moana. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito para o canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações para dar verbo de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. A Disney anunciou oficialmente o elenco da nova adaptação em live action de Moana, que promete trazer novas perspectivas à conhecida trama do filme de animação de 2016. A jovem de 17 anos, Catherine Lagaya, natural de Sydney, Austrália, será a protagonista assumindo o papel da destemida Moana. Estou realmente empolgada em encarnar essa personagem, porque Moana é uma das minhas favoritas, disse Catherine. Ela também destacou a importância de representar sua herança cultural com raízes familiares em Samoa, e também completou. E minha avó é de Leolumuega Taui, na ilha principal de Opulu, em Samoa. É uma honra em ter a oportunidade de celebrar Samoa e todos os povos das ilhas do Pacífico e representar jovens garotas que se parecem comigo, disse Catherine. No elenco estão John Tui, da Nova Zelândia, com o pai de Moana, o chefe Tui. Frank Adams, atriz Samoa Nova, zelandesa. No papel da mãe de Moana, Sina, Hannah Owen, também da Nova Zelândia, que interpreta a vovó Tala, Dwayne Johnson, que deu a voz ao semideus Maui, na versão animada de Moana, retorna para reprisar seu papel na nova versão. O filme com estreia prevista para 10 de junho de 2026, está sob a direção de Thomas Caill. Conhecido por seu trabalho em Hamilton e outros projetos como Breeze ao vivo e a minissérie Somos os que tiveram sorte. Estou emocionado por ter conhecido Catherine, Hannah, Frank, John. Durante esse processo de seleção, afirmou Caill, expressando um grande entusiasmo pelo início das filmagens. A produção do filme Moana em live action começará nas próximas semanas, destacando-se por uma celebração das ilhas, comunidades e tradições dos povos do Pacífico. Em uma aventura espetacular, Dwayne Johnson, juntamente com Danny Garcia e Hiram Garcia, pela Seven Bucks Productions, e Bill Flynn, pela Flynn Pictures Corporation. Estão produzindo o filme. Lin-Manuel Miranda, compositor das músicas originais, também está envolvido como produtor. Os produtores executivos incluem Scott Sheldon, da Flynn Pictures Corporation. Aluí Cravalho, que deu a voz a Moana na animação de 2016, e Charles Neal Rich. O roteiro está a cargo de Jared Bush, veterano da Disney Animation, que já trabalhou em Moana de 2016. Dana Lennox Miller, uma escritora samoana responsável por criar o resgate na caverna tailandesa da Netflix. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você aí embaixo, e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto